Questão fantástica, maravilhosa, introduzindo aí o conceito de função, a volume, a geometria espacial. Ela diz o seguinte, uma caixa aberta deve ser construída a partir de uma folha retangulada em metal com 10 cm por 20 cm, retirando-se os quadrados de lado X e dobrando conforme a figura. O domínio da função que representa o volume dessa caixa em relação à variável X é, olha que questão máxima, eu sei que vai formar um volume, mas é qualquer valor de X que eu posso usar? Que interessante, então vamos lá. As alternativas são essas, e aí vamos começar a pensar. Observe que ao retirarmos o quadrado de lado X dos cantos, teremos as seguintes dimensões. Na hora em que você tem uma dimensão 20 e tira X de um lado e X do outro, quanto é que vai ficar aqui, gente? 20 menos 2X, está aqui embaixo, 20 menos 2X. Se você tem 10 aqui, tirando X aqui e X aqui, quanto é que fica? 10 menos 2X, que é a largura, e evidentemente X é a altura. Então, o volume da caixa, ele é dado pela multiplicação do comprimento, da largura e da altura. O volume da caixa seria 20 menos 2X, a largura 10 menos 2X e a altura X. Mas não é isso que a questão quer. A questão está preocupada só com o domínio da função. Ou seja, qual é a condição para essa caixa existir, já que ela tem volume? Pense comigo. É necessário que isso aqui seja um número maior que zero? É necessário que isso seja maior que zero? E necessário que isso seja maior que zero? Ou seja, a caixa só tem volume se para alguns valores de X. É exatamente isso que a questão quer. Qual o domínio dessa função volume? Então, vamos comigo ver como é que a gente vai desenrolar. Dessa forma, para que a caixa exista, essas três dimensões precisam ser maiores que zero. Portanto, teremos a primeira dimensão, vamos comigo, 20 menos 2X maior que zero. Essa daqui, vamos voltar aqui. 20 menos 2X tem que ser maior que zero. Então, vamos lá. 20 menos 2X maior que zero. Cuidado, então vai ser menos 2X maior que o 20 e passa a menos 20. Multiplicando por menos 1, 2X menor que 20, X menor que 10. Então, essa é a primeira condição, X menor que 10. Já estou representando aqui, nessa primeira linha aqui, X menor que 10. Segunda condição, 10 menos 2X, a outra dimensão da caixa, também tem que ser maior que zero para ela existir. Então, menos 2X maior que menos 10. Multiplicando por menos 1, 2X menor que 10, X menor que 5, 10 dividido por 2, X menor que 5. Já estou representando aqui X menor que 5. Terceira, evidentemente, X maior que zero, porque a caixa precisa ter uma altura para que tenha volume. X maior que zero está representada assim. Então, fazendo a interseção dessas três condições, a primeira é X menor que 10, a segunda é X menor que 5, e a terceira é X maior que zero, essa interseção dos três, tem que estar com 1, os três vão me dar esse resultado entre 0 e 5. Ou seja, os valores de X, para que a caixa exista, tem que estar entre 0 e 5. E é até fácil de perceber por quê, né? Quando você tem 10 menos 2X, se X for maior que 5, isso é que dá negativo. Então, o máximo que o X pode assumir não é nem 5, é menor que 5. Porque se for 5, 10 menos 2 vezes 5, 10 menos 10 é zero. Então, tem que ser menor que 5. Realmente, a solução vai estar entre 0 e 5, isso é o domínio da função. Então, comigo, qual é o domínio da função? O intervalo em forma de parênteses 0 e 5, quer dizer que é aberto dos dois lados, ou coxete um para um lado e para o outro 0 e 5. Uma outra solução poderia ser o quê? Letra D, né? A letra D, que é exatamente a solução, cadê a letra D? Está ali, entre 0 e 5, que é a resposta. Evidentemente, uma outra maneira de representar seria 0 menor que X e 0 menor que 5. Mas as alternativas preferiam trabalhar com a anotação típica de conjuntos. Beleza? Então, excelente questão. Domínio é a condição para que uma função exista. Não. Uma função exista. Não. Nunca esqueça disso. Ok? Grande abraço. Obrigado.